Como tem sido anunciado, hoje chega às redes sociais o meu livro, esse meu primeiro trabalho chamado O Forasteiro, que eu estou aqui exibindo para vocês e que eu quero fazer uma sugestão. Leia esse livro sempre com muita humildade e com bastante atenção porque você vai encontrar muita coisa que você nunca ouviu falar. Porque no dia a dia nós não vamos tomar conhecimento dessas coisas. Então eu quero desejar a vocês uma boa leitura, muita humildade, muita atenção porque com certeza você vai empreender uma viagem que nunca empreendeu no meio de muita coisa divertida, gostosa e amorosa. Boa leitura! Boa leitura! Obrigado.